Fale povo! Se bora cantar um pouquinho, vem pros nossos! 50 fatos sobre Glee! Vamos logo antes que eu comece a cantar do nada! Glee foi uma série de TV musical barra comédia criada pelo trio Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan. O piloto estreou na Fox no dia 19 de maio de 2009 e o último episódio foi ao ar em 20 de março de 2015. Depois de 6 temporadas, 121 episódios e 728 performances musicais. A série se passa na McKinley High School em Ohio e conta a história dos chafes cantores do coralzinho New Directions orquestrados pelo professor de espanhol, que não entende nada de espanhol, Will Chuster. O Ian Brennan começou a escrever a história em 2005 baseado nos seus tempos de coral na Prospect High School em Illinois. Mas primeiro ele pensou na história como um filme. O trio escreveu todos os episódios das duas primeiras temporadas. E o Ryan e o Brad se revezavam como os diretores principais. T.T. Ryan passou um tempo na Broadway procurando atores pro cast. De lá ele pegou o Matthew Morrison, a Lia Michelle e a Jenna Ujkovic. Mas quando a Lia foi fazer o teste pra valer, ela sofreu um acidente de carro praticamente na porta da Fox. Resultado, ela fez o teste com alguns caquinhos de vidro no cabelo. Lia cantou On My On dos Miseráveis, musical que ela fez parte do elenco Aos Oito Aninhos na Broadway mesmo. Corey primeiro mandou um vídeo batucando em utensílios de cozinha. E o Ryan disse, hum, estranho, mas eu consigo escrever pra isso. Aí depois ele mandou um vídeo cantando a Can't Find This Feeling Anymore do Rio Speedwagon. E essa música foi parar no piloto. É a que ele tá cantando no chuveiro quando é descoberto pelo Mr. Sho. Corey disse que a água desse banho tava pelando de quente. Dá pra ver na pele vermelha do cara, né? Sabe quem mais fez teste pro piloto de Glee? O Darren Criss. Mas ele não conseguiu inicialmente, né? Voltou mais tarde como o Blaine. O primeiro teste do Criss Culper foi pro papel do Ward, que acabou com o Kevin McHale. Mas os produtores ficaram tão impressionados com o rapaz que decidiram criar um personagem especialmente pra ele. O Kurt. Não é pouca bosta, não. Decisão acertadíssima. Criss levou o globo de ouro de melhor ator coadjuvante em 2011. Glee levou dois globos de ouro de melhor série de comédia ou musical. E o que dizer de Jane Lynch, essa linda? Ela pegou um de cada. Um globo de ouro e um M pelo papel de cult suit. No começo, Amber Riley, a Mercedes, ficava muito perdida. Sempre entrava no camarim alheio e dava umas olhadas pra câmera. Zach Woodwell era o responsável por todas as coreôs dos números musicais. Ele queria chorar em posição fetal porque o único do elenco inicial que sabia dançar era o Kevin, que tava numa cadeira de rodas. O Corey disse que demorou um tempão pra ele aprender a andar e cantar ao mesmo tempo no primeiro Don't Stop Believin'. Inclusive, essa cena, aparentemente simplinha, demorou um dia e meio pra ser gravada. No piloto, o Matthew Morrison cantaria Viva la Vida do Coldplay, mas a banda negou os direitos à música. Depois que a série começou, Chris Martin ligou pessoalmente pro Ryan Murphy, pediu desculpas e disse que eles podiam usar qualquer coisa que quisessem. O Ryan Murphy foi bem espertinho e pediu pra usar a esposa dele. Bom, esposa na época, né? Gwyneth Paltrow participou em vários episódios, como a professora substituta legalzona Holly Holiday. Ela até cantou em alguns shows da turnê de Glee e levou um M pra casa pela participação na série. O elenco saiu em turnê por dois anos com a Glee Live in Concert, que passou pelos Estados Unidos, Canadá e Europa. A segunda turnê garantiu material pra um documentário lançado nos cinemas, o Glee the 3D Concert Movie, que mistura músicas do show e histórias reais dos fãs. A série também teve um spin-off, o The Glee Project, um reality de novos talentos que durou duas temporadas. O prêmio era dos bão. O vencedor ganhava um personagem em Glee. Os vencedores da primeira temporada foram o Samuel Larsen, que apareceu como o hippie cristão Joe Hart, e o Damien Jr., o intercambista irlandês Rory. Quem venceu a segunda temporada foi o Blake Jenner, que além de virar o Rider, ganhou uma esposa, a atriz Melissa Benoist. Os dois estão juntos até hoje contra a Senanda em Supergirl. Acabou que os outros participantes foram parar em Glee, mesmo não vencendo o Glee Project. Foi o caso de Alex Newell, a Unique. Glee teve um mundo velho de participações. Teve Britney, teve Demi, a Idina Menzel, que fez a mãe da Rachel, Neil Patrick Harris, Ricky Martin, Adam Lambert, e vou parar por aqui senão o vídeo não vai ter fim. Mas sabe quem foi a convidada que o elenco mais gostou? A Kristen Chenoweth, porque ela sempre trazia presentes pra galera. A Britney teve dois episódios especiais dedicados a ela. A Heather Morris contou que recebeu um buquê de flores da Britney no dia da exibição do episódio Britney e Britney por ter arrasado em Slave. Também, né, a Heather era backup dancer de ninguém menos que Queen Bee. Ela entrou na série porque a produção precisava de alguém que ensinasse os passos de single ladies pra galera. E acabou ficando pra sempre. A Lia Michelle e a Jenna Ujkovic são amigas desde criancinhas. Glee sempre misturou músicas das paradas com coisas de musicais e umas regravações antigas. Mas também rolaram algumas músicas originais. Entre elas, Loser Like Me, Get It Right, Light Up The World e This Time, que chegou a ser indicada ao Emmy em 2015. This Time foi o último solo ELVA da Rachel em Glee e foi escrita pelo Darren Criss especialmente pro Series Finale. A Lia Michelle chorou tanto, mas tanto, com essa música que ela teve que ligar pra mãe e buscar ela. A morte do Corey em 2013 teve um grande peso na decisão de terminar a série. O Finn também morreu em Glee e ganhou várias homenagens às últimas temporadas. Uma das imagens mais bonitas da gravação do final da série é da Lia Michelle, que namorou o Corey por um bom tempo, saindo do estúdio carregando um quadro com a camiseta do personagem. O elenco ainda faz umas Glee Reunions, principalmente nos aniversários da galera. Eu aposto que, como eu, eles ainda passam o banho cantando. E esses foram os nossos... 50 fatos sobre Glee! Assine o OK OK para mais cantorias! Cantorias e cantorias! A cantoria não para, não para, não para, não para não! Ela continua lá no Spotify com nossa playlist super especial Crush de Verão! Tem The Weeknd, Justin, Rihanna... Enfim, só os bagulho bão! Não pede não! Tchau! Tchau!